Música Feche seus olhos agora E comece a olhar nessa hora Com os olhos da fé Por um segundo Imagine o céu se abrindo A igreja contando e subindo Deixando para sempre este mundo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Trão de festa vai acontecer Num só corpo estaremos ali Meus irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver meu irmão David Sua harpa tocar quero ouvir E encontrar Abraão e o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar meu Jesus Feche seus olhos agora E comece a olhar nessa hora Com os olhos da fé Por um segundo Imagine o céu se abrindo A igreja contando e subindo Deixando para sempre este mundo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Grande festa vai acontecer Grande festa vai acontecer Num só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver meu irmão David Sua harpa tocar quero ouvir E encontrar Abraão e o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver José governador Me abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar meu Jesus Eu sei que o meu coração 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 Eu sei que o meu coração